salve salve rapaziada mais um videozinho do mtb tamo com o diego com o yuri tamo aqui no caralho esqueci o nome desse parque parque santana vamos descer as escadinhas ali né vamos descer as escadas ou quando em paz deixa eu gravar vocês lá fica aí o que é que o microfone está conectado aqui é isso aí tido você mexe cada pode ser bem devagarzinho agora é isso aí quem gostou daquele like se inscreve no canal que não sou inscrito próximo vídeo